Eu queria dar uma pincelada em algumas coisas que você levantou, Evandro. Primeiro, com relação à questão de possibilidade de cometimento de algum crime por parte do Estado de Israel. Essa é uma discussão que está bem alta agora, né? Pois é. E veja só o que acontece. Muitas das tubulações de água e esgoto que ficam na região de Gaza foram financiadas com dinheiro vindo de fora. Inclusive dinheiro israelense. E o grupo terrorista Hamas se utilizou dessas tubulações, dessa infraestrutura, bancada com dinheiro de fora, para fazer mísseis com aquilo. Então veja só a posição difícil de Israel nesse cerco que foi feito. Porque se deixa tudo de maneira aberta, muito livre, muito do que seria encaminhado para aquela região seria utilizada contra a própria Israel. Então veja só, Israel está numa luta em que o grupo terrorista Hamas tem como um dos seus preceitos fundamentais a destruição do Estado de Israel. E a população que está lá, a população palestina, é vítima do terrorismo do Hamas. Tanto é que inclusive o Benjamin Netanyahu classificou muito bem de que, olha, eventuais mortes de civis que ocorrem na região de Gaza são de responsabilidade do Hamas. Pois Israel inclusive avisou, jogou diversos folhetos em toda a faixa de Gaza pedindo para que a população saísse daquele lugar, porque aquele lugar seria invadido e seria bombardeado num direito de legítima defesa do Estado de Israel. Pois se Israel deixa o Hamas da maneira que está, ele vai aumentando a sua influência, vai aumentando o seu poder e coloca em xeque a própria existência de Israel.